Vamos falar agora sobre um assunto pouco lembrado, Pauli, mas que precisa da nossa atenção. Você sabia que hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz? Pois é, eu não sabia. E além de ser um importante instrumento para a nossa comunicação, ela ainda é uma ferramenta essencial para o trabalho de muitas pessoas, inclusive os artistas. Confira na reportagem. Eu vou, por que não? Por que não? A voz é o principal instrumento de trabalho para milhões de brasileiros. É através dela que músicos, vendedores, atrizes e várias outras profissões fazem uso constante deste importante instrumento de comunicação. O processo da voz ocorre da seguinte forma. A partir do momento em que o ar sai dos pulmões, ele passa entre as pregas vocais, fazendo com que haja uma vibração. A partir dessa vibração, o som é direcionado para a cavidade oral, que é a boca, e a cavidade nasal, fazendo com que esse som seja amplificado. Ela é completamente importante para a nossa vida, porque é através dela que a gente expressa nossas emoções, que as pessoas percebem se você é homem, se você é mulher, se você está bem, se você está mal, isso tudo só através da nossa voz. Se a gente está doente, se está saudável. Regina Sampaio é cantora e sabe da importância da voz para a sua profissão e toma os devidos cuidados para não prejudicá-la. Eu trabalho muito com a voz, eu dou aula, além de cantar, trabalho na noite. Então, eu sem voz não seria Regina, né? A gente tem que ter cuidado de não ingerir alimentos derivados de leite, chocolate, comidas pesadas. Os atores e atrizes precisam memorizar falas e viver os personagens em seu trabalho. Para isso, é necessária uma linguagem corporal, emocional e, principalmente, a comunicação oral. A voz é extremamente importante no teatro, né? É trabalhada, inclusive, de todas as formas. Eu acho que falta até a consciência entre os atores, principalmente, quem está começando, da importância desse instrumento. O ator tem a voz. E se ele não se cuida, porque é um ator que fuma muito, que não dorme nada, que bebe muito, ou que come muito errado, tudo isso vai interferir. Dive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. A profissão de cantor também exige muito da voz e de uma maneira diferente. Os movimentos do canto são sofisticados, precisos e precisam ser controlados com perfeição. Para nós, cantores, nós temos que ter um cuidado mais minucioso com a nossa voz. Porque a importância da voz, ela independe de você cantar, de você não cantar. A importância da voz é a forma de você transmitir o que você pensa, transmitir o que você sabe sobre um determinado assunto. Todo ser humano possui uma voz única que, além de ferramenta de comunicação, carrega traços de sua personalidade e o estado emocional. Para alguns, ela representa muito mais do que isso. Flávia, qual a importância da voz na sua vida, no seu dia a dia? É um meio de comunicação, né? Como você passa informações, sabe de informações. É tudo na vida da gente, né? Tem tanta gente que não tem o dom da voz e a gente poder ter o dom da voz para se comunicar com os nossos amigos, parentes. Além disso, é uma forma de a gente gritar os nossos direitos também, né? Faço curso de técnica vocal e isso é muito importante para você estar sempre no dia a dia, cuidando da sua voz. A data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para a importância, os cuidados, a preservação e as alterações da voz que podem ser um sinal de doenças. Em relação aos sinais e sintomas que a gente deve prestar atenção na nossa voz, é, por exemplo, uma rouquidão persistente, um cansaço na voz que não passa por mais de 15 dias, falhas na voz, uns cortes, né? Uma presença de ar na voz, como se estiver saindo mais ar do que o normal, você sentir que está tendo que fazer mais força para falar. Após a apresentação desses sintomas, que a pessoa procura um profissional especializado na área para uma possível avaliação, que é o fonoaudiólogo ou o otorrinho. Devemos sempre cuidar da nossa voz para evitar sintomas, doenças e efeitos negativos que os excessos com ela podem causar para nossa vida. A celebração do Dia Mundial da Voz é uma oportunidade única de lembrarmos e valorizarmos esse bem tão precioso.